Você gosta de vídeos impressionantes como este? Hoje, separamos para você pessoas que escaparam da morte de forma surpreendente. Vamos lá? Se esquivando da morte Quando seu anjo da guarda está atento A sorte nunca envelhece Zerando a sorte Essa foi por um fio Quando a vida resolve te dar mais uma chance Nunca duvide do seu anjo da guarda Ainda bem que ele estava atento Para quem não entendeu, vamos repetir mais uma vez Abusando da sorte Muita atenção ao atravessar uma rua Aquele livramento de Deus Por um fio Quando os anjos livram o seu caminho Aquele momento de muita sorte Aquele momento de muita sorte Esse com certeza nasceu de novo Quando mais nada te abala Acredito que ele calculou a sua travessia Até que a sorte nos separe Até que a sorte nos separe Imagine o susto que ele levou Se ele atrasa os passos Poderia ser o seu fim O que seria de um filho sem a mãe A sorte dos mares A sorte dos mares Salvo por um fio Esse homem usou 100% da sua sorte Aquela falta de atenção Essa foi por pouco Se ele pula segundos antes Seu destino teria sido outro Eu vou ficando por aqui Não esqueça de se inscrever em nosso canal Deixar o seu like E compartilhar o vídeo com seus amigos E compartilhar o vídeo com seus amigos